Assim que descobrimos que estamos grávidas, principalmente em outro país, surge muitas dúvidas sobre quais exames que nós temos que fazer, quais são obrigatórios, quais não são, como que funciona. E hoje eu vou falar sobre todos os exames que eu fiz na minha gravidez aqui na Austrália. Mas antes de mais nada, se você é novo por aqui, não esqueça, inscreva-se no meu canal, já deixa um joinha e ativa as notificações pra ver mais vídeos. Eu vou confessar que assim que eu descobri que estava grávida, fiquei morrendo de medo por causa de exame de sangue. Eu escutei que algumas pessoas no Brasil, quando estavam grávidas, tiveram que fazer um exame de sangue todos os meses. Eu fiquei pensando, gente, não quero, eu morro de medo de tirar sangue, eu não gosto, eu não gosto da sensação, eu não gosto de ver agulha, nem olho. E eu falei, não, 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 pelo amor de Deus, eu não quero fazer isso, eu não quero passar por isso. E eu tive muita sorte aqui na Austrália, muita coisa diferente. Então eu vou contar pra vocês mais ou menos quais foram os exames que eu fiz durante todo o processo da minha gravidez. Que se você estiver no Brasil ou em outro país, você pode comparar. Ou se você estiver aqui na Austrália, você já vai ter uma ideia do que esperar. Quando eu estava com aproximadamente três semanas, eu já sentia meu corpo totalmente diferente. E eu falei, será que eu tô grávida? E aí eu fiz um exame de farmácia, e ele confirmou já que eu tava grávida, assim, direto. Teoricamente, era pra eu fazer só apenas cinco dias antes da minha menstruação chegar, mas não, já fiz antes, já deu antes. Depois eu fiz outro, eu fiz, eu acho que uns quatro exames, todos os quatro exames deram que eu estava grávida. Em vez de eu ir direto, fazer esse exame de sangue, eu esperei chegar o dia da minha menstruação, pra ter certeza absoluta, ela não veio, e geralmente a minha menstruação é muito regulada. Eu fui no médico, fiz o exame de sangue, aí foi o primeiro, pra confirmar a gravidez. Assim que eu confirmei a gravidez, a médica me falou, tá tudo certo. Eu cheguei lá na médica, eles me deram uma injeção de gripe. Falaram, é muito importante que você tome essa injeção de gripe já agora no começo. Eu falei, tudo bem, beleza, sem problemas. Segunda agulhada. Aí a médica falou que eu precisava fazer um exame completo de sangue e de urina, pra saber se tava tudo certo no meu corpo, se eu tinha que mudar alguma coisa, tomar uma vitamina a mais, e eu fiz exatamente esse exame como ela me pediu. No meu exame de sangue, deu que eu estava com a vitamina D, essa que você tem do sol, que absorve na sua pele, muito baixa. Então ela falou que eu teria que tomar um suplemento. Além de tomar o suplemento da gravidez que eu já estava tomando, que é o que contém ácido fólico, tem ferro, tem muitas coisas importantes pra esse desenvolvimento do bebê. Quando eu cheguei mais ou menos na semana 6, eu fiz o primeiro ultrassom. Que é quando você vê aquela coisinha tão pequenininha ali dentro de você, e você meio que cai na real, assim, caramba, eu tô grávida. Foi uma emoção danada, eu fiquei tão feliz. E aí, quando passaram 4 semanas mais, com 10 semanas, eu já podia fazer o exame de sangue, que é do laboratório Harmony Test. Esse exame de sangue é como eu descobri o sexo do bebê antes de fazer qualquer ultrassom. Eu não queria esperar, eu queria muito saber logo. E eu fiz. Ele custa um pouco caro, eu já falei sobre ele em outro vídeo. Se você quiser dar uma olhada, é só olhar aqui em cima. Mas, enfim, valeu muito a pena, que além de saber que o meu bebê não tinha probabilidade de ter nenhuma doença genética, eu fui sabendo o sexo do bebê já com 10 semanas, o que foi muito legal, valeu muito a pena. Quando eu cheguei nas 12 semanas, a médica me pediu o exame de translucência no CAL, que é onde eles medem o pescoço do bebê pra saber as doenças. Mas, como eu já tinha feito esse pago, que é por fora de 10 semanas, eu não precisava fazer esse de translucência. Mas, a gente nunca nega a possibilidade de ver o nosso bebê. E foi, eu fui na onda, só que, geralmente, esse exame, você tem que fazer ultrassom com o exame de sangue. Eu me livrei do exame de sangue, porque ela falou, ah, você já fez o Harmony Test, então não faz nenhum sentido a gente fazer de novo, já que você já fez há duas semanas atrás. Então, esse foi o ultrassom que eu fiz. Quando eu cheguei, em 20 semanas, eu fiz mais um ultrassom. E esse é o ultrassom mais completinho, que eles mostram absolutamente tudo do bebê. Mostram como ele está, mostra absolutamente todos os órgãos, todas as partes. Ai, a coisa mais linda do mundo. Eu fiquei, assim, super emocionada e muito, muito feliz. No meu segundo trimestre, foi basicamente isso. Eu não tive que fazer mais nada. Mas, quando foi chegando quase pertinho do meu terceiro trimestre, eu pedi pra minha médica pra fazer um exame de sangue completo. Porque eu queria saber se estava tudo certo, se não tinha nenhum problema. Foi aí que eu descobri que o meu ferro estava bem baixo. Então, eu comecei a tomar suplemento pra melhorar o meu ferro. Quando eu cheguei na semana 24, veio o pior exame de todos, que é o de diabetes gestacional. Ai, como eu sofri neste exame. Se você quiser ver mais ou menos como que foi a história, é só você olhar, está aqui em cima o vídeo, Eu passei muito mal pra fazer esse teste, mas, graças a Deus, eu não tinha nada. Depois desse exame de sangue, a médica me falou que eu só precisava fazer um outro exame, que era, que eles colocam um cotonete pra saber se você tem uma bactéria, com 34 semanas. Então, era um período, assim, gigante que eu não tinha que fazer nada. Eu pedi pra ela olhar de novo o meu ferro, pra saber se ele já tinha aumentado um pouco. Ela olhou, o meu ferro não tinha aumentado muito. Mas, teoricamente, esses são os exames que eles pedem aqui na Austrália. Não são tantos. Você não vai ver o seu bebê com tanta frequência. Eu acabei vendo o meu bebê mais algumas vezes, eu vou contar pra vocês o que aconteceu. Mas, esses são os exames. Eu vou deixar na descrição a lista com todos eles que foram feitos, pra você ter uma ideia mais ou menos. Por que que eu vi o meu bebê mais vezes? Porque, uma vez, ele se mexe muito. Ele não para absolutamente um segundo. Ele tá o tempo inteiro me chutando. Porém, um dia, ele não se mexeu o dia inteiro. Eu fiquei super preocupada. Nós fomos no hospital, porque se o bebê para de mexer ou diminui o movimento, eles te recomendam ligar pro hospital. Eu liguei e a mulher falou, não, vem pra cá agora. Eu fui pro hospital, eles fizeram monitoramento, e tava tudo certo, escutaram o coração, tava tudo beleza. Claro, chegou no hospital, ele se mexeu. Mas, a médica me pediu um ultrassom. Então, eu fiz um ultrassom. E, quando eu fiz esse ultrassom, deu que, na parte do rim dele, tinha uma pequena alteração. Uma coisinha meio pequena, que ela falou que, provavelmente, ia se curar com o tempo. Mas, aí, começa a preocupação. Aí, a médica falou, não se preocupa. A gente vai ver tudo direitinho. E eu fiquei um pouco preocupada. Ela falou, eu te recomendo fazer outro ultrassom daqui a umas quatro semanas. E foi o que eu fiz. Eu fiz um outro ultrassom. Deu ainda, que tinha um probleminha no tubinho do rim dele. Mas, ela falou que, provavelmente, isso se curava sozinho na hora que o bebê nascesse. Então, eu acabei fazendo dois ultrassoms a mais. E fiz também dois exames de sangue a mais, que foi eu que pedi. Não foi nem que eles me pediram. Eu que tenho tanto medo de exames de sangue, acabei pedindo a mais. Simplesmente pra ter certeza que eu tava bem, que minha saúde tava bem, que tava tudo certo. Se você for ter um bebê aqui na Austrália, eu recomendo até um médico de confiança. Alguém que você pode conversar. Que você pode falar, Olha, eu quero fazer esse exame extra. Porque eu acredito que isso, isso e isso. Que aí, eles vão te pedir coisas extras e você vai ficar mais tranquilo. Não custa nada checar, gente. É muito melhor a gente checar as coisas do que ficar preocupado, na verdade. Mas, esses foram os exames todos que eu fiz. Eu acho que a minha gravidez passou muito rápido. Eu não tive nenhum problema esperando. Passou devagar. O tempo não passava mais. Eu tive muita sorte. Assim, eu falo que Deus me abençoou imensamente. Que eu tive uma gravidez maravilhosa. Que foi tudo muito tranquilo. Todos os meus exames deram sempre muito bem. Muito positivo. Sem ser a questão do ferro. Mas é uma coisa que você ajusta. Eu tô comendo comidas que tem bastante ferro. E faz parte. Faz parte. A gente tem que sempre ir adaptando. E indo de acordo com como as coisas vão acontecendo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E até a próxima. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL